Eu estou aqui para falar do curso online, da Estúdio Online para vocês. A gente trouxe toda a experiência do curso presencial para aulas online, onde vocês vão ter muito mais tempo para estudar, vão poder estudar em qualquer lugar. Tem todo o material didático que acompanha as aulas. O curso é dividido em módulos, então nós temos a parte do Photoshop, que é o editor de imagens mais usado no mundo, o Adobe Illustrator e o InDesign, os três da Adobe. Então com essas ferramentas, vocês vão poder fazer depois do curso, profletos, cartões, cartazes, convites, outdoors, folders, enfim, até mesmo catálogos, alguma coisa de diagramação. E alguma coisa de web também, como e-market, e-mail marketing, Facebook, aquelas postagens, alguns banners também para a internet. Então, além da parte de direção de arte também, que é uma abordagem mais teórica. Então ao longo dos exercícios, eu sempre vou falar alguma coisa, o porquê que a gente está usando aquele alinhamento, o porquê daquela cor. Então vai ter essa parte teórica e diluída durante as aulas. Então ficou o convite aí para vocês visitarem a página do curso online, estúdioonline.com.br barra online. Então lá vocês vão poder assistir algumas aulas gratuitas também, para vocês até verem como é que é a pegada do curso, né? E aí conhecer melhor e ver como são as dinâmicas das aulas. Então é isso, pessoal. Espero vocês lá. Até! E aí E aí